Olá, galera do BIMIN! Eu não sou suíça, eu sou o W Bruno e hoje a aula é comigo. Eu vou passar pra vocês um pouquinho sobre o MongoDB. A gente vai ver basicamente esses quatro caras aqui. O Distinct, o Group, o Limit e o Skip. Os dois a gente usa junto pra conseguir fazer paginação. E também o Aggregate. Tem bastante coisa só do Aggregate. Do Group também, ele pode ficar um pouco confuso, mas vamos tentar ir com bastante calma pra gente entender todo o conteúdo. Me apresentando, eu sou William Bruno, eu trabalho já com web já faz uns oito anos. Com Node e MongoDB eu já tenho um pouco mais de dois anos. Eu escrevi um livro pela Novotec, que é esse carinha aqui. Ele tem basicamente conteúdo de Node. Eu faço uma API nele e vamos começar então. Chega de propaganda. Lá no terminal de vocês, primeira coisa, né? Vamos começar então o MongoDB pra extartar o servidor. Subi aqui o meu Mongo. Já tá esperando por conexões. Outra BIM, então. Eu posso digitar só Mongo e se eu tentar entrar na minha database, BIM, eu ainda não tenho nada nela. Acabei de começar o projeto. pra eu ficar no mesmo ponto que vocês, eu vou começar com o restaurantes lá. Vocês fizeram na primeira aula. Então, Mongo import, menos ou menos host, 1, 2, 7, 0, 0, 1. Menos ou menos db, BIM, menos ou menos collection, restaurantes, menos ou menos drop, menos ou menos file. O meu tá dentro de downloads. Então, conectou aqui no banco, dropou, se já existisse a coleção lá, importou lá uns 25 mil e um monte de restaurantes, né? se eu entrar aqui agora eu tenho o restaurantes e assistem indexes, assistem indexes, é só a tabela de chaves lá, que o Mongo vai criar pra gente, só a nossa collection de chaves, né? E vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui, que a gente pode brincar com ele. isso aqui é a cara de um restaurante, então, certo? Ele tem um address, um street, uma viciência, um tipo de cozinha e o nome. Ok, pra gente começar, então, com com nossa aula de hoje, tem umas coisas legais pra gente aprender, por exemplo, se eu pegar todos os documentos, cara, é muita coisa, ele nem cabe na tela, ele fica com esse type it for more aqui, porque ele vai paginar isso aqui pra gente, Porque é muita coisa pro terminal mostrar de uma vez só. E se eu quiser saber a quantidade de documentos que eu tenho, como o find retorna uma collection do Mongo, eu não tenho simplesmente um .length, um .length é uma função, então, pra eu subir o tamanho desse cara, eu executo essa função, eu tenho ali o total de documentos que eu tenho aqui dentro. Um problema disso, de eu passar o find desse jeito, é que dessa forma ele é lento, porque eu tô trazendo todos os documentos pra memória, eu tô inteirando eles aqui, e tô contando quantos eu tenho, tem uma forma mais performática de fazer isso. Eu poderia fazer, por exemplo, só um count. Como a gente tem pouca coisa, é um pouco difícil de perceber a diferença, mas o count é extremamente mais rápido que o find. 25 mil ainda é pouco registro pro Mongo. Mas você deve ter notado uma travadinha aqui quando eu faço o find, demora um pouquinho, o count é basicamente instantâneo aqui. Eu tô passando o find e o count sem nenhum argumento de carry, de busca, mas a mesma coisa de eu passar uma busca vazia. Beleza? E o legal do Mongo, da API dele, é que tudo que eu buscar com qualquer função de carry, com find, com count, com find1, qualquer coisa, eu posso usar nas outras também, por exemplo, no count. Eu poderia fazer um find de todos os restaurantes que estão nessa vizinhança aqui do Bronx. Vamos ver quantos são. só apagar a tela, ponto, length, cliquei, então só tenho 2.300 no Bronx, mas de novo, se eu só quero saber a quantidade, eu tenho uma forma mais performática, que é com count. Acho que esse cara nem tá com índice, mas dá pra ficar mais rápido ainda que isso. O Mongo é animal, cara. Talvez seja a próxima aula do Suíça, falar de índices. Ok? Qualquer carry que eu colocar em find, ou find1, ou update, eu também posso colocar no count. E em vez da gente fazer find alguma coisa, .length e executar essa função pra saber quantos documentos eu tenho, eu faço só um count direto. Esse cara me retorna bem mais rápido. Se a gente olhar aqui uma cozinha nossa, um restaurante, a gente tem algumas propriedades bem interessantes pra gente ver como funciona o distinct. A gente vai entrar, então, esse eu acabei de mostrar, o count, ele é mais rápido por causa disso. E vamos ver, então, o distinct. A ideia do distinct é a mesma coisa que você faria lá no SQL. Você quer saber apenas, você quer saber todos os únicos desse cara. Então, eu posso ter repetidos aqui, posso ter vizinhanças repetidas. Eu quero saber só quem são todas elas mas unicamente distintas. Então, eu coloco db.collection restaurantes .distinct e o nome da coluna que eu quero pegar, aquela propriedade do meu documento. Se eu pegar .distinct eu sei que essas são as minhas vizinhanças, né? Distintas. Eu tenho lá, vamos dar uma olhada. 25 mil restaurantes, mas eu só tenho ali seis vizinhanças distintas. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tenho também o Cozine. Eu posso fazer o distinct por ele também. Se eu quiser saber todos os tipos de cozinha que eu tenho nesse meu universo de 25 mil documentos, db.restaurantes .distinct e essa propriedade. Então, são essas os meus tipos de cozinha. A gente pode ver aqui japonês, africano, indiano, tailandês, coreano, vegano. Tem bastante coisa. Uma diferença aqui é que esse cara, o distinct, ele já retornou a array direto. Ele não vai retornar para a gente uma lista de collections. Então, se eu quiser saber quantos documentos eu tenho, eu posso usar diretamente o .length aqui. Ok? Então, sei que eu tenho 85 cozinhas diferentes e eu vou errar isso aqui. Deixa eu pegar de novo lá a colinha. E eu vou ter distinct ponto então, tenho 6 vizinhanças distintas e 85 cozinhas distintas. Ok? Se eu quiser ver todas elas, é só tirar o .length ali, que eu tenho retorno delas. Isso aqui é um array, né, cara? A gente está no JavaScript. Se vocês verem aqui, está padaria, hambúrguers, american, está totalmente fora de ordem aqui, né? A gente pode, cara, olha que coisa linda que é o JavaScript. posso pegar esse array diretamente, ponto sorte e pronto, tenho a ordem alfabética aqui. Ok? Todos os As aqui primeiro, começou os Bs, aqui alguns Cs. Então, no fim do retorno do distinct, eu posso dar um ponto sort, eu vou ordenar esse array que ele retornar, e se eu quiser o contrário, posso dar um ponto reverse, e vai ordenar o array alfabético, depois, invertei, colocar de Z a A, em vez de fazer de A a Z. Olha lá, termina com A, e V vai começar com a última letra que ele tiver, ele não tinha nenhum Z, por um acaso. Opa, a gente está errado, ele não vai funcionar. Ok, length, é TH em vez de HT, vou errar isso algumas vezes ainda, umas manias. E basicamente isso que a gente consegue fazer com distinct, a gente consegue agrupar, a gente consegue retornar todas as colunas únicas, todas as propriedades únicas, valores únicos de uma propriedade. Então, eu quero saber todas as cozinhas distintas que eu tenho, todas as vizinhanças distintas, todos os nomes distintos, por exemplo. Isso aqui foi interessante. Apesar de eu ter um universo de 25 mil, se eu fizer um count aqui direto, eu tenho 25 mil, se eu tentar fazer um distinct pelo name, eu tenho 20 mil com nomes distintos. Então, dentro desse universo tem nomes que se repetem. Esses são dados interessantes que você pode descobrir com distinct. eu preparei para vocês aqui um outro carinha para a gente continuar vendo o Groupe, que é para a gente continuar também com pokémons, que é o exemplo que vocês já estão bem acostumados aí. Esse cara está no WebSchool Pokémon Seed. Eu fiz um... Como se estava usando aquela API do Pokémon, eu fiz um um Seed que bate na API algumas vezes e popula minha base. Vocês virem aqui, não é para agora ainda, tá? Eu vou exportar o arquivo, vocês vão importar. Ele bate na API e popula o nosso banco. Deixa eu só rodar ele aqui. Vamos lá. Ele primeiro bate todas as vezes, eu sei que tem 770 e poucos pokémons. Ele bate aqui até 780, paginando esse cara. Depois começa a escrever no banco, está escrevendo de 10 em 10 aqui no Mongo. Então, aqui, se eu der um Show Collections, já caiu meu Pokémon. db.pokémons.count tem 270, 280. Boa, agora é a hora que eu quebro a API dos caras, não aguentaram uma espancada que isso. Beleza. Dá para brincar já com 610 pokémons aqui. Vou parar aqui o processo. ok? Então, no meu banco eu tenho pokémons e restaurantes. A pokémons ela é bem parecida com o que vocês já fizeram, só tem umas propriedades a mais aqui. Coloquei o name, defense, height, speed, attack, o created, essa data aqui, o HP desse cara e os types dele. Eu posso ter pokémons que tenha mais de um tipo, por isso que ele é um array desse formato de strings. Lá eu tenho 610 pokémons para brincar. Eu vou exportar que é o outro comando da primeira aula, mas vocês não chegaram a fazer ele como exercício, então vai ser um dos exercícios da aula de hoje. Eu vou exportar essa collection de pokémons, então, mongexport menos menos host 127.0.0.1 menos menos db mimim menos menos collection pokémons menos menos alt aqui a diferença do export para import, ele vai sair para um arquivo, então vai exportar para o pokémons.json cara, é muito rápido, velho, já foi. Eu tenho aqui o meu pokémons.json com 610 registros. Se eu der uma olhadinha nesse cara, eu tenho um pokémon por linha, então, até o fim do arquivo aqui eu tenho 610 linhas, ele tem aqui o object.id para ele poder importar com referência se você tiver feito export de várias collections, né? E eu tenho vários names de pokémons aqui. Ok? Bem tranquilinho, então, para exportar, né? Mongoexport o host, eu estou em localhost, então, por isso esse p, db, bmin, collection, pokémons, menu menos alt, ele vai escrever, então, nesse arquivo pokémons.json. Para eu começar junto com vocês, esse export, eu já vou colocar lá no github do das aulas, né? Do módulo de Mongo. eu vou dropar aqui a minha coleção, opa, show collections, então, db.pokémons.drop Então, ele apagou a coleção de pokémons, vê que ela não existe mais depois do show collections, e eu vou importar, então, agora, de volta. Mongo import, menos menos host, 127, 001, menos menos db, bmin, menos menos collection, pokémons, menos drop, só para garantir, menos file, pokémons.json. Ok? Então, ele conectou, dropou, se existisse alguma coisa lá, importou 610. Show collections agora, já tem vb.pokémons de volta. Pokémons.count. 610 registros lá. Bem facinho. Eu vou importar da forma que está aqui, eu vou comitar esse arquivo pokémons.json dentro do repositório, para vocês poderem fazer o import dele, e depois fazerem o export. O export vai ser um dos exercícios da aula de hoje. Vamos lá. Então, olhando para a nossa coleção aqui de pokémons, eu sempre dou um find one para eu conhecer um pouco das colunas e dar uma olhada como está esse meu objeto lá na minha database. eu posso começar fazendo a mesma brincadeira que eu fiz com com os restaurantes. Eu posso fazer, por exemplo, um distinct speed, sei lá. Vamos ver quantas velocidades diferentes eu tenho. Eu tenho 94 velocidades diferentes em uma coleção que tem 610. Então, ele repete um pouco aí. E, cara, o mongo é muito mágico, por exemplo. Eu posso fazer por types. Só que, mesmo sendo um array, ele consegue fazer um distinct para mim. Olha lá, eu só tenho essa quantidade, só tenho 18 types distintos. Então, ele tem bastante repetição aí. Eu tenho vários pokémons de gelo, vários pokémons de fogo, vários pokémons normais, alguns com mais de um tipo, né? Se eu fizesse, por exemplo, um find para encontrar todos os pokémons de um tipo, então, find, type, ice, opa, types, ice, são todos aqui os pokémons de tipo gelo. Quero saber quantos são, trocar por count, tenho 24 pokémons tipo gelo, 47 tipo fogo, e 78 normais. Ok? Tudo que eu fizer lá com find, ele retorna a minha collection, posso contar ela, ou posso fazer o count direto, que é muito mais rápido. deixa eu ver onde nós estamos. Aqui. Eu vou trazer isso aqui para frente, vamos falar de limit e skip primeiro, já que a gente está falando de count. Como esse cara funciona? Bom, vocês aprenderam quando eu faço find, o primeiro argumento é a busca que eu estou fazendo, certo? Se eu não quiser buscar nada, ou informo um vazio, ou não coloco nada, e o segundo é os campos que eu quero trazer, por exemplo, se eu quero só o nome, eu informo que eu quero o nome. Então, find, todo mundo, sem critério nenhum, e só me traz o nome. Ele sempre vai trazer o ID, mas olha os nomes aqui. Se eu não quiser o ID, explicitamente, sem ID, só o nome. Então, se a gente prestar atenção, ele começa com Ratata, Charmander, Charmeleon, Blastoise, ok? Esse aqui são meus quatro primeiros. Tento lembrar um pouco desses caras aqui, para a gente não se perder no limite. Então, se eu der um limite dois, ele volta nos dois primeiros, que é exatamente esse cara e o Charmander, que é o mesmo cara que está aqui. Ok? Então, o limite vai trazer exatamente a quantidade de dados que eu pedi. Se eu quiser dez Pokémons, tomo aqui os dez primeiros que eu achar. Se eu quiser só dois, só esses dois primeiros. Junto com o limite, a gente trabalha com o Skip, assim que a gente faz paginação. Então, se eu pedir para ele pular zero, ele começa exatamente no primeiro registro, e me traz esse cara. Como o meu limite começou em dois, se eu pedir para pular um, eu pulei só o Ratata e trouxe o Charmander e o Charminion. Ok? Pensa que o Ratata é o objeto um. Eu acabei de pular ele. O Charmander era o dois. Agora eu trouxe o dois e o três. Se eu pulasse dois, deixa eu apagar aqui, então, zero, pulei dois, eu trago agora o três e o quatro, que é o Charminion e o Blastoise. E se eu quiser continuar andando nessas páginas, eu sempre vou pular a quantidade de passos vezes o meu limite. Como o meu limite é dois, e eu comecei na primeira página, então eu estou no zero, eu trouxe a Tata, vou para um, Charmander e Blastoise, dois, Caterpie, três, Dutraffy, Spiral, quatro, então é sempre o skip, é uma multiplicação do meu limite, né, esse dois aqui, vezes a página que eu quero ver. Vamos fazer com outros números. Se eu tivesse um limite de dez, se eu tivesse a primeira página desse cara, então seria limite dez, skip dez, vezes zero, ok? Skip zero, então, para trazer a primeira página. Segunda página, dez vezes um, terceira página, dez vezes dois. Certinho? Isso aqui é um outro exercício, vocês vão ter que paginar isso aqui algumas vezes, vou pedir para vocês paginarem de cinco em cinco, e colarem para mim as três primeiras páginas de resultados que vocês tiverem. Logicamente, depois de fazer o import que a gente acabou de ver. Ok? Isso cobre, então, o que a gente tinha que ver sobre limite e skip. Vamos começar com a parte mais divertida da aula. sobre Groupe, como esse cara funciona, né? Se vocês já trabalharam com o Esquel ou não, vocês só precisam pensar que o Groupe, ele faz exatamente isso que o nome diz, ele agrupa alguma coisa. Então, eu mostrei para vocês que eu tenho algumas coisas repetidas, né? Apesar de eu ter aqui 610 Pokémons, eu tenho apenas Distinct Types. Tenho apenas 18 tipos, né? Vamos ver. Tenho apenas 18 tipos diferentes. Então, eu tenho bastante tipo aqui que repete. E se eu quiser saber quantos são de cada um deles, Types, Ice. Então, quero saber quantos Pokémons eu tenho de cada tipo, né? Eu tenho 24 do tipo gelo, eu tenho tantos do tipo fogo, tantos normais. Fazer com count, cara, 18 vezes, isso aqui vai ser muito custoso, né? Eu tô batendo muitas vezes no meu banco. Eu tenho uma forma melhor de fazer isso, que é usando o Groupe. O Groupe vai fazer pra gente exatamente isso, vai pegar os tipos iguais, agrupar, e a gente pode mandar ele contar pra gente. Cara, me retorne então quantos normais você achar, quantos fogos você achar, e eu quero saber por tipo qual a quantidade de cada um deles. Vamos começar com esse cara? A sintaxe do Groupe, ele tem algumas regrinhas especiais, vou tentar ir com bastante calma aqui. Então, db. .pokémons .group aqui no terminal do mongo, eu posso deixar em aberto e mandar pra próxima linha. Como ele tá com os três pontinhos aqui, ele sabe que eu não terminei o comando ainda, tá esperando terminar de digitar. Então, vamos lá. Initial total zero, ok? Vai ser nossa variável acumuladora pra gente saber o total de pokémons. O Groupe precisa saber isso internamente. Uma função de reduce cure result aqui no reduce ele vai rodar essa função pra cada registro pra cada documento na minha collection. Então, pra cada pokémon ele vai executar isso aqui uma vez. O currant aqui é o meu pokémon atual. Então, ele tem 610 registros. O primeiro pokémon vai estar no currant. Então, currant.types que é a minha coluna .forit que eu sei que ele é um array. Então, eu posso percorrer esse array aqui. type dentro do meu forit é o tipo pra cada um desses tipos eu faço um forit e recebo um de cada vez. Então, result type se já existir esse cara type mais mais caso contrário recebe um fechei aqui meu else result total mais mais que é esse total aqui vou fechar o meu forit preciso agora fechar esse essa chave aqui do group e isso aí fechei a função vamos dar uma olhadinha como ficou isso aqui abriu sublime só pra te dar uma indentada aqui ok deixa eu melhorar aqui a imitação isso aí vamos lá como foi o meu group db .pokémons .group abri um objeto initial eu comecei com uma variável chamada total tribo zero pra ela só pra inicializar esse cara escrevi uma função de reduce que recebe o current pokémon de cada vez o result que é um objeto com todo mundo que eu colocar então esse cara aqui é o que eu colocar no meu total mas ele já tem já um objeto vazio pra poder trabalhar ele vai rodar pra todos os meus pokémons e vai ter sempre esse mesmo cara disponível pra poder fazer a somatória em algum lugar então cure .types eu acesso os tipos de cada pokémon como ele tem mais de um ele é um array eu faço um for it esse for it ele recebe um type de cada vez então ele pra cada item desse array ele verifica se já existe ele soma mais mais se não ele atribui um que é pra poder inicializar a variável e no result total ele dá uma somada aqui então só pra saber a quantidade de linhas que eu tenho ok quando eu mandei executar olha o que ele tornou pra mim o total eu dou 915 então eu tenho 915 tipos de pokémons nesse universo de 610 pokémons porque como eu disse eles repetem né então apesar de só ter 610 pokémons como eu tenho pokémon com mais de um tipo tem pokémon com 2 3 tipos o total de tipos que eu tenho deu 915 por isso que esse número é maior do que a quantidade de documentos e como eu group como eu coloquei aqui o type dentro do objeto result eu consigo saber exatamente quantos de cada tipo eu tenho então aqui eu tenho 77 do tipo voador vamos dar uma olhada aqui types flying olha lá 77 igualzinho por exemplo se eu pegasse um outro cara vamos ver só os meus caras físicos psíquicos né psíquicos eu tenho 62 que é exatamente os 62 daqui ok então com uma única instrução eu consegui contar todos os tipos de pokémons agrupando pelo nome deles né com um único group cara essa é a mágica uma das mágicas que a gente pode fazer com o group tem algumas outras coisinhas aqui ele tem várias várias funções várias propriedades do group eu usei só o initial e o reduce mas a gente olhar na documentação dele você vê que tem algumas outras propriedades bem interessantes como por exemplo o cond que é o condition eu posso colocar uma condição pra ele assim é tudo bem que você consegue somar pra mim todos os pokémons todos os tipos de pokémons que eu tenho no banco mas e se eu não quisesse todos eles eu quisesse sei lá só quero os caras né só quero os pokémons só quero somar os pokémons em que a defesa por exemplo for maior que 40 opa isso aqui é dois pontos então ele só vai somar pra mim né só vai me falar assim você tem alguns pokémons vamos lá você tem um total de 796 já é menor que os meus 900 e alguma coisa vamos ver aqui 915 ok quando eu coloquei o cond aqui ó que a defesa fosse maior que 40 né eu já tive resultado menor então agora eu só tenho 41 de fogo e eu posso mudando esse meu cond por exemplo eu só quero pokémons em que a defesa for maior que 70 agora eu só tenho 403 tipos e do tipo fogo só tenho 15 agora só tenho 15 pokémons tipo fogo que tem a defesa maior que 70 interessante né vamos lá se eu colocasse aqui agora só quero maior ou igual a 100 dólar de te eu só tenho 4 só tenho 4 pokémons do tipo fogo que tem a defesa maior ou igual a 100 e vocês lembram que eu falei sobre sobre o count se a gente quiser verificar isso aqui que eu tô dizendo né ponto count eu posso tirar essa mesma condição aqui e pedir pra ele contar eu tenho 109 pokémons 109 documentos que tem a defesa maior que 100 mas eu também quero saber quantos desses caras são tipo fogo são meus 4 caras aqui ok se eu trocasse né vamos lá quero ver só os psíquicos pode ver que é o mesmo resultado que eu tinha aqui em cima eu tenho 13 e aqui eu tenho 13 também então pega todos os pokémons que tem defesa maior ou igual a 100 agora só me dá desses caras que são tipo físico é psíquico né psíquico eu tenho 13 carinhas aqui que esses mesmos 13 aqui que eu fiz de uma vez só com o meu group vamos dar uma revisada eu adicionei agora então o count o condition coloquei que a defesa tem que ser maior que esse número e continuei rodando o reduce normal que nem estava antes bacana né eu vou continuar escrevendo aqui no sublime só porque é um pouquinho confuso escrever lá dentro do mongo vocês podem fazer onde vocês acharem melhor ok eu vou fazer então um novo group vamos lá então db.pokémons.group abrir initial total começa com 0 defense começa com 0 ataque começa com 0 eu vou querer somar o total de defesas que eu tenho todos os pokémons e o total de ataque por isso que eu estou eu estou inicializando essas variáveis com 0 aqui eu vou escrever uma função de reduce que eu tenho que eu tenho que dar e reduzir result ponto total mais mais result ponto defense mais igual que eu tenho que ponto defense e result ataque mais igual que o hit ponto ataque ok? eu inicializei então total o defense e o ataque para cada documento do meu banco eu vou rodar um reduce o reduce vai somar então no result a defesa desse cara então imagina que eu estou com o meu primeiro pokémon aqui vamos lá pokémons ponto find um limite fica mais simples então estou com o meu primeiro pokémon aqui e tem 35 de defesa então o defense começa com 0 rodou o primeiro reduce vai para 35 então 35 vou para o segundo pokémon tem 43 então mais 43 vamos dar o skip aqui fazer certinho já aprendeu já pode usar o terceiro pokémon então tem 58 mais 58 quanto vai dar isso aqui vai dar 136 e 36 então a cada volta do reduce ele vai somando as defesas no result para poder acumular para a gente a soma das defesas a mesma coisa com o ataque ele vai acumulando aqui para a gente os ataques para a gente finalizar então esse cara vamos ter uma função de finalize ela só recebe só recebe um result e a gente vai criar uma outra vamos deixar isso aqui para daqui a pouquinho vamos executar assim já tem uma coisinha para dar uma olhada vamos lá colei aqui acabou de executar então meu total 610 a quantidade que eu tenho de registro na base todas as defesas somadas deu esse 43 mil aqui e todos os ataques somados 45 mil mas se eu quiser saber a média das defesas e a média dos ataques isso é uma métrica legal por exemplo eu posso ver se o meu pokémon ele está acima ou abaixo da média desde que eu conheça essa média com o group eu consigo fazer isso e a gente vai usar a função de finalize para descobrir a finalize diferente do reduce ele roda uma única vez no fim de tudo ele realmente finaliza então depois que eu rodei todos os results e já percorri os 610 documentos eu vou rodar a finalize então eu posso criar um novo carinha aqui result.defense average result.defense dividido por result.toto e a mesma coisa com o ataque vamos lá selecionando demais aqui ataque ok então eu criei duas novas propriedades aqui no meu result a média das defesas e a média dos ataques a média vai ser esse número que é a soma dividida pela quantidade de registros ok eu tenho 71 alguma coisa e ataque mesma coisa 45 dividido 45.000 dividido por 610 eu tenho 74.5 vamos ver se o nosso group está certinho vamos lá acabei de colar aqui o group então ele me executou então total 610 defense voltou e aqui a minha média as duas propriedades novas que eu criei acabaram de voltar aqui para mim 715131 que é exatamente esse cara que eu tinha feito aqui a conta e a média de ataque 74.5 está aqui o meu 74.5 ok então a gente tem um group aqui deixa eu copiar ele daqui de novo não ficar confuso que me retorna esse objeto aqui retorna para mim a média das defesas os ataques das defesas somados e o total de registro que eu tenho na base assim como o outro group que eu tinha eu também posso colocar um condition aqui só quero se me traga isso tudo dos tipo fogo por exemplo cara só me dá a soma e a média de ataque e defesa só dos pokémons tipo fogo ele me disse que eu tenho 47 pokémons vamos conferir pokémons ponto count type fire ops types então eu tenho 47 pokémons do tipo fogo acabei de dar um count aqui ele mostrou o 47 então meu group conseguiu rodar certinho meu count ele pegou todos esses caras do tipo fogo e me disse cara desses 47 caras que você pediu que são do tipo fogo a média de ataque deles é 65 e a média de ops desculpa a média de defesa é 65 e a média de ataque é 79 vamos fazer um find one aqui então o charmander que tem 52 de ataque ele está bem abaixo na média e que ele tem 43 de defesa e também está abaixo na média lógico né o charmander ele é uma primeira evolução né por isso que ele é fraquinho assim se for comparar com a média desse universo de pokémons legal faz sentido né ok vimos então distinct limit skip count deixa eu só anotar aqui height length group e está faltando o aggregate só para fechar a aula de hoje vamos lá então para o nosso aggregate vou continuar brincando com a nossa coleção de pokémons vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o group ok deixa eu dar um espaço aqui vamos lá db.pokémons . aggregate comece igual coloco db.minhacollection .agregate abro o objeto e a diferença basicamente está aqui eu tenho uma propriedade chamada group dollar group né importante esse dólar aqui todas as funções do aggregate vão começar com esse dólar então group o meu id agrupador vai ser nada que é para ele agrupar todo mundo independente de qualquer coisa sei lá eu podia agrupar por exemplo por data eu quero que se me conte os caras me façam alguma coisa com o aggregate por ano então eu quero saber todos de 2012 todos de 2013 2014 separado como eu não quero separar nada então o meu underline aqui do group ele é vazio vamos lá então defense average avg da coluna defense e ataque average é um avg na coluna ataque average vamos conferir isso aqui ops vamos lá a coluna é só defense e ataque não tem um avg na coluna tá aqui os mesmos números que eu tinha conseguido com group 71 51 31 e de ataque 74 5 voltando aqui então para a sintaxe do aggregate eu abri um objeto coloquei dollar group dentro desse cara eu disse que o id agrupador é vazio então agrupa todo mundo dependente de critério criou uma defensa average disse que ela é a média da coluna defesa e o ataque average é a média da coluna ataque ok isso aqui é exatamente o nome da coluna ele tem esse dólar aqui que é para referenciar para o mongo que ele é uma coluna está nesse modificador de média tinha mais tinha mais resultados lá né eu posso incluir aqui por exemplo então defense é a soma das defesas e ataque é a soma dos ataques dessa dessa coluna ataque e o total é a soma de 1 ok coloquei mais três carinhas novos aqui a defesa é a soma de toda a coluna de todas as propriedades defesa os valores dela o ataque é a soma dos ataques e o total vai somando de 1 em 1 para eu saber quantos registros eu tenho executando agora esse aggregate eu tenho os mesmos números lá 610 no total eu tenho minha defesa somada 43 mil meu ataque somado de 45 mil vamos só dar uma comparada aqui como eu não estou com o mongo hacker se eu colocar .bonitinho .pri no fim de algum resultado de um cursor do mongo ele vai retornar para mim esse cara indentado só para quem tiver sem um mongo puro ainda sem nada instalado .pri faz isso aqui dá uma ajuda para a gente conseguir enxergar melhor isso aqui é uma coisa bem simples do aggregate se a gente comparar esse cara deixa eu abrir aqui do lado com o que a gente fez lá no group sei lá aí você pode escolher qual você acha melhor aqui no group a gente fez uma função de reduce uma de finalize e no aggregate a gente tinha o average que fazia de graça para a gente e o sum que fazia de graça também não precisei fazer essa soma aqui na mão e nem essa divisão aqui na unha dentro de uma função o aggregate já tinha de graça isso aqui para a gente basicamente tudo que você consegue fazer com o group você também consegue com o aggregate basicamente tem algumas coisas que não é possível assim como tem algumas coisas que só é possível fazer no aggregate mas quando você tem essa situação que consegue fazer nas duas funções tanto no group quanto no aggregate escolhe aquela que você achar mais confortável que você souber fazer melhor que você entender melhor o que está acontecendo bom para a gente terminar aqui o aggregate a gente tinha feito uma condition aqui no group a única coisa que faltou aqui ainda e aqui o aggregate fica um pouquinho chato para poder fazer a condição eu tenho que primeiro abrir um array ok coloquei aqui de volta e tenho que colocar um dollar match então quero que dentro de types eu quero só tipo fogo ok então isso aqui é o equivalente a esse count aqui esse condition que eu fiz no group deixa eu executar ele me trouxe você tem 47 caras do tipo fogo a média de ataque deles é esse a média de defesa é essa esse aqui é o ataque e a defesa somados ok então ponto pretty para ele mostrar para mim esse cara indentado está aqui então tenho 47 caras feitos com aggregate agora sim o meu aggregate esse cara aqui é completamente equivalente a esse e aqui no match eu posso usar qualquer condição que eu usaria no find no find one no count no condition no group eu podia ter feito deixa eu fazer aqui só os defenses que forem maior que 50 vamos executando ok está aqui então você tem total de 435 pokémons que tem a defesa maior que 50 está aqui a média de ataque a média de defesa defesa somado e ataque somado beleza galera isso aí que a gente tinha pra ver hoje sobre group aggregate count skip limite e eu vou escrever aqui o exercício pra vocês então vamos lá eu vou comentar isso aqui no git mas vai ser basicamente importar a collection pokémons ok então você vai escrever aqui o resultado o comando que você fez pra importar e o resultado que eu preciso no terminal depois que você importar a collection de pokémons vou deixar as duas aqui as collections restaurantes jason e pokémons ok vou importar essas duas collections então restaurantes e pokémons já tive importado restaurante ok show de bola se não importa ela agora e a pokémons importa também e cola aqui o resultado pra mim do que deu desse import como segundo como segundo exercício então quero que vocês façam pra mim um distinct por ponto restaurante um distinct por coisinha faz o distinct e cola aqui na restaurantes e um distinct por types na pokémons esse aqui é o 3 feito o distinct faz depois as primeiras 3 páginas com ponto limite e ponto skip de pokémons tá bom eu quero que você pagine de 5 em 5 cola aqui e o último exercício 5 eu quero que vocês façam pra mim um group ou um aggregate vocês podem escolher dizendo pra mim qual a quantidade de pokémons de um certo tipo é esse group aqui ok esse resultado aqui é o resultado que eu quero desse exercício contando a quantidade de pokémons de cada tipo aí você pode escolher ou você faz com o group ou com o aggregate beleza então aqui eu sei que eu tenho 41 do tipo fogo e vocês vão se virar pra resolver isso aqui eu fiz na aula é só assistir com calma e pra vocês poderem praticar deixa eu ver se tá pouca coisa vou pôr só mais um aqui vai 6 realizar 3 counts na pokémons vocês podem fazer qualquer tipo de count aqui tá sei lá faz um count de todo mundo depois faz um count só do tipo fogo só tipo fogo depois faz um count só só de quantos tem a defesa maior que 70 beleza todos então fica esses três counts aqui também como lição revisando importa os collections restaurant pokémons pokémon eu vou subir lá no git distinct por cozinha na restaurant distinct por types na pokémon eu quero as três primeiras páginas usando limite e skip da collection pokémons página pra mim de 5 em 5 faz um group ou aggregate contando a quantidade de pokémons de cada tipo eu quero esse resultado aqui uma resposta certa e três counts na pokémon um count pra todo mundo um count pra filtrar as pin só pra saber quantos são do tipo fogo e um count pra saber quantos tem a defesa maior que 70 beleza valeu galera até a próxima espero o exercício sim Obrigado.